Vamos entrar agora na região dos olhos. Os olhos, quando se você... Vamos voltar no gráfico aqui, no gráfico não, nesse esqueminha. Se você observar aqui, veja que os olhos são as primeiras regiões que são afetadas com o processo de envelhecimento. Forma-se bolsa e forma o aprofundamento da área superior dos olhos. E olha que interessante. Deixa eu pegar esta imagem aqui. Esta aqui é uma visão, é uma imagem de estoque, né? Isso aqui não é de um paciente, mas é uma imagem de estoque, que fica muito, muito visível o envelhecimento nessa região. Toda gordura, todo compartimento de gordura desta região está alterado. Ela já tem um quadro de pitose, né? Isso aqui é uma característica de pitose desse tecido. Ela tem alteração também no compartimento de gordura nessa região inferior. Nesta parte aqui, nessa parte mais externa, então quando a gente considera essa porção mais externa, a porção mais interna, a gente tem dois compartimentos de gordura. O Elruf, um deles, o superior Elruf, que é o que fica aqui em cima da região dessa proeminência da sobrancelha, e o Suf, que fica logo abaixo da região da órbita. Mas nenhum nem outro sofre tanta alteração quanto esses dois aqui, que são as gorduras específicas da região orbitária, né? Eles estão dentro da região orbitária. Existe uma aderência aqui, separando. Existe o ligamento de retenção orbicular, que é esse ORL, ele separa muito bem essas gorduras do Suf e da gordura do Ruf. Então isso fica muito visível. Mas onde eu quero chegar é nesta imagem aqui, olha. Internamente, nessa região dos olhos, existem dois compartimentos de gordura. Um compartimento que aqui a gente coloca, que tá marcado aqui, ó, este daqui anterior, e esse aqui que é chamado de nasal. Esse daqui é pré-aponeurótico, compartimento pré-aponeurótico, e esse daqui é compartimento nasal. Histologicamente, eles têm uma diferença grande, inclusive na origem embrionária. Cada um tem uma origem embrionária diferente. Gente, este compartimento desta região, que eu vou pintar em vermelho, é um compartimento que tem muito pouca vascularização, muito pouco tecido fibroso, e ele está sujeito a uma reabsorção óssea muito intensa. Ao passo que, esse que eu estou marcando em azul, que é o compartimento nasal, ele é muito mais fibroso, e ele não tá sujeito a tanta alteração. Então quando acontece o envelhecimento, deixa eu voltar a imagem daquela, dessa daqui, quando acontece o envelhecimento, percebam que, esse envelhecimento, ele acontece, deixa eu apagar esse daqui, não vou apagar qualquer... Esse daqui, ó, esta região, vamos voltar, pronto. Este compartimento desta região, ele tá muito mais sujeito a uma alteração, do que este daqui, ó, veja que aqui eu quase não tive perda. Por quê? Porque são origens embrionárias diferentes, porque o adipócito é diferente, tá mais sujeito a esse tipo de problema. E, quando olha isso em cadáver, se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um estudo em peça anatômica, eles têm uma diferença de cor. O central, ele é mais amarelado, quando comparado com o nasal. O nasal, ele é mais branquinho, justamente por essa característica mais fibrosa, ele é mais septado, ele é mais dividido. Então, é muito interessante você perceber que existem essas diferenças. E que essas diferenças se refletem como o envelhecimento acontece. E qual é a terapêutica que a gente vai trabalhar. Então, não é... gordura não é tudo igual. Gordura nem sempre é alguma coisa que a gente tem que tirar. Às vezes a gente tem que colocar. Quando a gente faz preenchimento, por exemplo, o que a gente tá fazendo, essencialmente, é reposicionar a gordura no lugar certo. O preenchimento nada mais é do que recolocar a gordura que perdeu naturalmente, ou ter sofrer uma pitose ou uma alteração naturalmente. Então, a gente usa muito dessas gorduras faciais, justamente para ter resultados clínicos interessantes. Mas é importante entender essa diferença para que você escolha a terapêutica correta. Isso aqui vale para a região dos olhos, isso aí vale também para a região da... mentual. Existem duas camadas de gordura. Existe um músculo platíssimo que separa a gordura profunda da região cervical e acima do músculo platíssimo está a gordura superficial. A gordura superficial responde muito bem a um endolift, responde muito bem também ao uso de uma terapêutica com enzimas, ao passo que a gordura profunda nessa situação, ela não deve nem ser mexida, porque a alteração da gordura profunda pode causar alteração na região da área anatômica, o visual anatômico. É a mesma coisa que acontece em face. Quando a gente faz um preenchimento profundo para devolver o suporte, ele vai ter um reflexo facial. Então, a gente não tem que pensar em remover as gorduras profundas. Tanto que bichectomia, ela tem que ter uma indicação muito, muito precisa, porque a bichectomia nada mais é do que um envelhecimento forçado do paciente. Se a gente faz esse envelhecimento forçado de uma forma mal indicada, pega um paciente magro que acha que está com uma bochechona, você tira, ele vai ficar muito mais velho, e daí começa a ter esses escândalos que vira e mexe aparecem em mídia social, ah, mas eu tive pitose, meu rosto caiu, eu tive um problema sério, minha cara está caindo. É o que foi mal indicado, não teria sido uma indicação clínica. E daí, para compensar, você tem que fazer o quê? Preenchimento, ou seja, devolve a gordura e o volume que foi perdido. Certo? Então, gordura nem sempre é ruim, e a gordura facial, ela tem essas alterações. Terminando, eu vou fazer três convites para vocês, a gente está em três mídias sociais, Instituto Velasco Underline, Instituto Underline Velasco, a gente está no Instagram, está no TikTok, está no YouTube, no YouTube é onde a gente tem a nossa base com maior quantidade de vídeos e aulas. Se você quiser participar também do nosso Telegram, é t.me barra Instituto Velasco Hoff, você entra lá e recebe novidades, recebe nossas newsletters, através do Telegram, então você sempre vai saber quando tem aula nova. E a gente tem também uma plataforma gratuita, exclusiva para profissionais da saúde que trabalham com hormonização facial. Ela chama play.institutovelasco.com.br. Você acessa, você se cadastra, você vai ter acesso a esses artigos que eu estou falando nessa aula, a esta aula e mais de 200 outros conteúdos. Está passando um pouquinho já dos 200 conteúdos que estão presentes lá, para consulta, para estudo, para que você possa aprimorar a sua capacidade técnica, melhorar a sua habilidade, o seu conhecimento na hora de praticar uma boa harmonização facial. Por agora é só. Tchau, tchau. Até a próxima.